Representantes da Jornada Mundial da Juventude e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, se reuniram hoje no Palácio do Planalto para tratar dos preparativos do evento que acontece nos dias 23 a 28 de julho no Rio de Janeiro e que vai ter a presença do Papa Francisco. Durante a reunião, o ministro falou sobre as manifestações que ocorrem em várias cidades brasileiras. A presidenta Dilma já se expressou e o nosso governo tem se expressado de maneira clara. Nós, de um lado, celebramos a democracia. A democracia custou muito para a gente conquistar e a gente celebra a democracia. A gente acha que as manifestações populares, manifestações das massas nas ruas, são importantes porque elas significam um engajamento da cidadania na busca dos seus direitos. Portanto, há uma palavra clara nessa perspectiva e a jornada é mais um desses eventos de grande mobilização, também de expressão de cidadania. a gente está falando de um trabalho que a gente trabalha na sociedade.